Olá a todos, estou aqui para fazer mais um vídeo e desta vez eu vou fazer moelas estufadas, por isso vamos lá. Então vamos aos ingredientes, tenho aqui 80 gramas de manteiga e tenho aqui 3 dentes de talhos picadinhos, 3 folhas de louro, 80 gramas de salpicão, quem não tiver salpicão pode manter chouriço e tenho 2 cebolas, aqui tenho 1 kg de moelas, sal ao gosto, 3 colheres de sopa de tomate, piripir, 1 copo de água e 3 dl de vinho, estes são os ingredientes, está a cebola em média grande. E então vou começar a colocar aqui numa panela o fogo médio e então vou começar pela manteiga, quem quiser meter outra gordura sem ser manteiga pode meter, mas eu prefiro manteiga, tá? Então vou começar a meter a cebola, que são uma cebola bem daquelas grandes. Então já está aqui a colocar a cebola e a cebola não deixa lourar, tá? Deixa assim só ficar um bocadinho maciezinha, assim meio molzita e depois já também coloco. É como vos disse há um bocado, quem não quiser meter o salpicão pode meter chouriço, mas eu gosto nas moelas picar um bocadinho de salpicão entre pico com as moelas. E fica uma delícia. Então já passou aqui algum tempo e agora vou colocar o salpicão para começar a soltar aquele aroma, aquele sabor que tem o salpicão, aquela pequena gordura, porque este tinha um bocadinho de gordura. Então aqui com paciência, este processo todo demora cerca de 50 minutos, tá? E então logo que eu meto as moelas eu meto a contar 45 minutos e acreditem que ficam muito boas. Agora coloco os alhos e esse e o louro e agora vou deixar assim aqui, não deixo queimar o louro, não deixo queimar o alho, dou aqui umas voltinhas assim com paciência, deixo estar assim aqui e já já venho com as moelas. As moelas já as limpei e já as tirei toda a gordura, tá? Elas estão mesmo limpinhas. E então coloco aqui a tomate. A minha tomate é tomate daquele puré de tomate. Quem quiser meter outro género pode meter, mas eu meti deste aqui, deste tomate aqui, que assim já é um purézinho. E então agora vou colocar o vinho, que são 3 decilitros de vinho. E podem pensar que é muito, mas não, porque os 45 minutos, acreditem que dá para evaporar tudo. E agora vou deixar aqui um bocadinho, assim, por 10 minutinhos e depois daqui a 10 minutinhos eu venho cá para colocar o sal e as outras coisas e a água. Mas agora não coloco a água. Agora já está aqui 10 minutinhos, agora sim coloco a água. E vou deixar aqui por 45 minutos. Vou colocar o sal. O sal é o gosto, tá? Eu coloco assim o sal, porque eu não gosto da comida com muito sal. E agora deixo estar aqui 45 minutos, assim, a ferver médio. Que é para elas ficarem bem tinrinhas, acreditem. Fica uma delícia estas moelas, estes petiscos. E agora vou deixar aqui 45 minutos. Agora no meio do processo estão assim, estão a ficar bem tinrinhas. E ó, e agora sim, agora estão prontas a servir. Ó, está uma delícia. Espero que gostaram de estar na minha companhia. Deixe o vosso like, compartilhe o vídeo e inscrevam-se aqui no canal. E ó, fiz batata frita a acompanhar como elas. Até amanhã.